Bem-vindos jogadores, meu nome é Thiago Roque E eu sou o Rio Roque Mil inscritos jogadores, e tudo isso graças a vocês Ontem éramos 100, hoje somos mil, uma família enorme Cara, a gente criou a Scalona de Brothers com o objetivo de entregar informações frescas pra vocês do mundo nerd, mano História, jogos, filmes, séries, vazamentos, até notícias de última hora a gente traz pra vocês E pela primeira vez no YouTube atingimos a meta de mil inscritos Nós já tivemos outros canais, mas com certeza esse aqui foi o que a gente mais se doou E esse com certeza foi o canal que a gente mais colocou o coração pra produzir vídeo pra vocês E nada disso aconteceria se não fossem vocês jogadores nerd Na verdade vocês não são nossos inscritos Vocês são nossa família, pessoas que acompanham a gente porque gostam do que a gente faz aqui no canal Então eu agradeço demais as pessoas que deixam um like nos vídeos, que comentam, que se inscreveram E tudo isso incentiva a gente a produzir mais vídeo pra vocês Vídeos que nós desempenhamos, sempre querendo trazer coisa nova, sempre querendo trazer conteúdo bom pra vocês De boa qualidade, um negócio pra divertir vocês mesmos Agradecemos muito os mil jogadores que se inscreveram no canal E agora o nosso próximo objetivo é atingir a meta de 10 mil inscritos Jogadores Jogadores, desculpa a gente ficar uns dias sem postar vídeo aqui no canal É que a gente tava de mudança né, então queria gravar vídeo né, com computador dentro de caixa, microfone, luz né, fica meio complicado Até sem internet né Sem internet né cara, não tem condição Bom, agora que chegamos aos mil inscritos no YouTube, nós liberamos a aba comunidade aqui no YouTube Também temos projetos novos a entrar no canal e também cenário novo, bonito né, cenário bonito Também vou continuar com vocês aqui gente, vou continuar com vocês porque eu sou muito bom gente, né Tio Sérgio sai um pouco de microfone Não enxergo de tacando E aí ô Também o tio Sérgio vai ficar mais tempo que vocês né Porque o carlo bonitinho, o menino bonitinho, a melhor coisa que tem Esse aqui é o microfone né Esse aqui é o microfone, faz um barulhão nele Inclusive a mudança vai ajudar muito a gente agora com esses novos projetos que queremos trazer no canal Inclusive vamos começar a postar shorts aqui no canal também né E também agora nós temos o Instagram oficial do canal Nerd Brothers E também agora temos o nosso perfil pessoal Tem o meu Instagram pessoal do Thiago Vai estar na descrição Caso queira seguir a gente, só olha aí embaixo Bom, jogadores, esse foi o vídeo de hoje Agradecendo vocês pelos mil inscritos A partir de amanhã já vamos voltar com os vídeos diários aqui no canal E agora rumo aos 10 mil inscritos Falou! Oi, acabou agora a gravação com os meninos Você gostou da gravação, Thiago? Tchau!